Então, estamos lendo na introdução do livro de Zohar, o livro Cabalá ao Estudante, página 142, o segundo parágrafo do último do mundo. O mundo e sua existência de 6.000 anos é como um partzof, que há três partes, Rosh, Tosh e Soh, Rabad, Hagad, Nehi. E o fato que está escrito 2.000 anos do Ru, 2.000 anos de Torá e 2.000 anos do dia do Messias, porque os primeiros 2.000, que é a cabeça, Rabad, as luzes estavam muito pequenas e eram consideradas a cabeça sem o corpo, que somente haviam as luzes de Nefesh, porque havia um valor oposto entre luzes e vasos, porque nos vasos a regra é que o primeiro vaso cresce no partzofo no início e as luzes são o oposto, que as luzes se vestem no partzofo primeiro. E nós encontramos que desde que os vasos superiores, os superiores estejam lá, ou seja, os vasos são Rabad, somente as luzes de Nefesh se vestem lá, que são as luzes mais baixas. E o que escreve sobre os primeiros 2.000 anos, que é o total, e o segundo 2.000 anos, que é Rabad, vasos de Rabad, e as luzes do mundo se vestiram no mundo que é a Torá. E disso foi dito, os 2.000 anos do meio que foram da Torá, e os últimos 2.000 anos foi do Nehri dos vasos, e eles estavam vestidos no mundo a este tempo com as luzes de Nechamah, que são as luzes mais fortes, e esses são os dias do Messias. E também, cada partzofo individual, com os vasos de Rabad e Hagad até o seu Hazé, as luzes são ocultadas, e eles não iniciam a brilhar e ser reveladas o Hasadim, misericórdia, desde o Aper-Hokmah, de Hazé para baixo, ou seja, em seu Nehri. E isso é a razão que anteriormente foi revelado os vasos de Nehri no partzofo do mundo, que são os últimos 2.000 anos, a sabedoria dos Zohar e a sabedoria da Kabbalah foi ocultada do mundo. Durante os anos do Ari, quando nosso tempo chegou à plenitude dos vasos de acima a baixo, a iluminação de Hokmah foi revelada e ocultada pelo Ari, que estava pronto e preparado a receber esta grande luz. E desta forma, ele revelou as mais importantes partes do Zohar e da sabedoria do Kabbalah, até que ele colocou seus predestores para trás. E estes vasos não foram completamente terminados e ele morreu durante 5.000 anos. Como sabemos, o mundo não foi recompensado com a sua revelação, mas somente para os poucos que não podiam revelar isso no mundo. E agora, em nossa geração, agora que estamos tão perto para o fim destes 2.000 anos, agora a permissão foi dada para poder revelar como está escrito nas escrituras do Zohar, em uma medida muito importante, que desta geração adiante, as palavras do Zohar irão ser reveladas mais e mais, até que toda a sua magnitude seja revelada. Ok, então estamos lendo. E isso está claro, não? Ele está dizendo a nós a história, como não iremos entrar em calgos, porque em 5.000 anos, 332, quando o Ari passou estas luzes, de acordo com o Parti Sof geral do mundo, nós iremos falar assim, estamos no livro Kabbalah para o estudante, página 140, item número 2 do Ari. Não iremos entrar no mérito das primeiras gerações, porque estas são as regras do Parti Sofim e do mundo, e das almas, e o mais puro é selecionado para penetrar no Parti Sof. Rabbalah foi selecionado primeiro no mundo, e as almas, e os primeiros 2 milhões de anos, eles não puderam receber as medidas de luzes, e adentro deles, que é chamado Haggad Nehim. Obrigado. Obrigado.